Eita carnaval pesado, não é não cara? Muito legal, olha o Pátio Norte, eu vou mostrar o Pátio Norte, cara Olha o Pátio Norte, o Pátio Norte tá no ritmo de carnaval, lazer da família aqui no Pátio Norte, ó Férias Pátio, de 9 a 31 de janeiro, ah mas nós já estamos em fevereiro, não é não? Mas continua a programação lá, linda e maravilhosa no Pátio Norte, o shopping da moda, cara, que legal, né? Olha o nosso Instagram, vamos ver o que tem de novidade no Instagram Olha, tem uma coisa muito importante, eu vou falar pra vocês aí, ó Olha aí, ó, ó, água de coco, olha aí, ó, ó, água de coco fortalece o sistema imunológico Você que anda, que malha, né? A gente anda 10 quilômetros todo dia na litorânea Então tomando água de coco, você fica com o sistema lá em Riba, não é legal? E pra explicar se água de coco realmente é bom para aumentar o seu sistema imunológico Riba Magalvão tá aqui, vem pra cá Riba Magalvão, trazendo novidade esse segunda-feira É verdade isso aí, Magalvão? Rapaz, isso aí fica mais na hora dos nutricionistas, né? Esse negócio de alimentação Tá certo Mas a gente puder fazer alimentação saudável é que a gente interessa, né? É natural, né? Tá certo Com certeza, mal é que não vai fazer É, claro Pois assim, eu vim aqui trazer mais uma informação das pessoas que tiraram as dúvidas comigo pelo e-mail E eu sempre tô tirando aquelas mais importantes assim pra gente falar aqui ao vivo Sobre treinamento, as pessoas ficam perguntando assim, qual é a melhor série? Qual é o melhor treinamento? Não existe negócio da melhor série É aqui ou acolá, né? Varia muito, não existe negócio da melhor série, o melhor treinamento Você tem que tá usando o treinamento que é adequado pra você na determinada circunstância Depois que fizer essa avaliação, né? Isso, então o que eu sempre falo é o seguinte A priorização de treinamento, ela é importante Se você tá treinando numa academia que tem um profissional que sabe fazer uma excelente priorização de treinamento Você vai ter o melhor treinamento pra você Adequado em cima do seu objetivo Cada caso é um caso O que acontece muito é aquilo que às vezes você quer aumentar a carga com uma questão da intensidade Aumentar a intensidade não é só aumentar o peso Você diminui Continuidade Diminui o intervalo de descanso Você pode fazer algumas técnicas, alguma metodologia dentro do treinamento Então são várias variáveis que você pode melhorar seu treinamento Então a dica é O melhor treino é sempre aquele que é adequado a você pra sua necessidade E o Ribamagalvão tá sempre aberto pra estar respondendo as suas dúvidas No meu e-mail, ribamagalvonfisiculturista.com E você que quer levar o Ribamagalvão pra dar palestra na sua cidade Tá o telefone aí do Fabrício Santos, da Atlética Nutrition Do Jorge Seguins As pessoas que querem levar pra sua cidade pra palestra Apresentação nas suas lojas, na sua academia Tá aí esse contato E lembre-se, depois do carnaval o Ribamagalvão vai trazer as matérias Entrevista com os profissionais da área Melhorando sempre aqui o segmento do quadro desse livro Do Dica Saúde do Ribamagalvão Que é bom E ó, carnaval Você que vai pro carnaval aí, gente Se hidrate bastante, tá Se alimente na medida do possível Não fique sem se alimentar Principalmente você que pratica atividade física Depois chega depois do carnaval Não sabe porque emagreceu demais Não sabe porque tá fraco Por quê? Porque não se alimentou e não se hidrata por direito Não abuse Não abuse Segunda-feira, depois do carnaval aí Ribamagalvão está de volta aqui Fazendo mais dicas de informações Do mundo fitness, da musculação O que tem de melhor pra vocês Um abraço a todos e fica com Deus Vamos ver se conhece esse, de onde é? Penalva? Alô, manda um alô pra galera de Penalva Todo mundo ligado no seu programa Penalva é a baixada e tecla dos lagos, né não? Que legal